10 horas 35 minutinhos e o Gazeta Geral traz ela a Vani Ramos. Bom dia, Vani. Olá, bom dia, Roger. Bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta. Estamos de volta aqui e abermos o presidente, né? Depois de tantas semanas, aliás, meses de embate. Opa, acho que tá baixinho aqui, né? Depois de meses aí de embate eleitoral, né? Porque não foi uma campanha, foi um embate. Até fora das campanhas, né? Nas ruas também. Após esse período aí, finalmente o Brasil já sabe de fato e as pesquisas confirmaram, né? Foram confirmadas realmente o Bolsonaro é o presidente, 38º presidente do Brasil. E no exterior obteve 71% dos votos. Aqui em Miami também a coisa foi acirrada, viu? E a gente, claro, vamos fazer... Normalmente não falamos tanto de notícias do Brasil, mas essa não pode passar em branco, sem nenhuma sombra de dúvida. Então vamos falar com mais detalhes sobre todo o processo eleitoral, falar sobre eleição no exterior. Vamos falar também sobre o comunicado do Haddad, né? Desejando boa sorte a Bolsonaro. Falar sobre algumas das propostas que o presidente Bolsonaro já, como presidente, já fala que vai colocar em efeito a partir de janeiro. Mas também vamos falar de algumas notícias aqui dos Estados Unidos, né? Uma imigrante ganhou 55 mil dólares. Isso por ter sido presa irregularmente pelo ICE. Entrou com o processo aí e ganhou. E também um casal está acusando a Carnival Cruise, a companhia de cruzeiros, de ter invadido a privacidade deles. Isso porque teria encontrado uma câmera escondida na sua cabine. Uau! Muitas coisas aí para se explicar, hein? E nos Estados Unidos atualmente os processos de cidadania, ou seja, de naturalização americana, podem levar até 26 meses em alguns estados. Minha voz está falhando hoje, mas não é de gritar não, hein? Olha isso, gente. 26 meses. E falando em voz falhando, sabe por quê, né? Nem preciso dizer a vocês que o frio... Está chegando, né? O frio chegou e continua pelo menos até quarta-feira, que é o dia de Halloween. Quer saber mais sobre isso? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Já já voltamos, 30 segundinhos, fica ligadinho aí no recadinho da Total Help pra vocês. Se você esteve envolvido em acidentes de carro, acidente de trabalho, problemas com a justiça americana e imigração, chame a Total Help. Ajudamos você em questões de prisão, deportação, corte, problemas com carteira de motorista, estado civil, família, chame a Total Help. Total Help, você já conhece há anos, você pode confiar. Ligue agora, 954-709-8248. 954-709-8248. Gazeta News, a rádio que toca você. Às dez e meia da manhã, de segunda a quinta, Gazeta Geral. Um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Gazeta Geral, apresentação. Agora sim, em definitivo, Gazeta Geral, apresentação. Vani Ramos. Agora sim, em definitivo, já começamos falando sobre o desempenho do candidato Bolsonaro no exterior. Ele, que como todos já sabem, não é novidade, é o novo presidente do Brasil, 38º. Conseguiu essa façanha ontem, levando aí 57 milhões dos votos, né? Dos votos válidos. E abocanhando aí 55,13% do total de votos. O segundo candidato, o Fernando Haddad, ficou com 44,87%. Isso dos votos válidos. Porque as eleições registrou, talvez, o maior número, ou pelo menos nas últimas décadas, o maior número de abstenção. Foram 21% de abstenção. Então, olha aí, bastante grande o número de pessoas que não compareceram às urnas. Enfim, mas entre os votos válidos ficou isso aí. E quem ganhou mesmo nessa campanha, sabe quem foi? Foi o Ibope, viu? O Ibope está aí rindo à toa. Isso confirmando e fazendo aí já várias campanhas. Ou se reafirmando através de vários meios sociais. Porque o Ibope, nos últimos anos, sempre enfrenta acusações de ter manipulado dados e tudo mais. E olha que o resultado foi exatamente como o Ibope tinha previsto. Então, já está aí também tomando as redes sociais, reafirmando. E, com isso, ganha moral o Ibope, viu? Porque não errou nem na eleição presidencial e nem em outras eleições. Parece que somente no Distrito Federal é que houve alguma discrepância aí das pesquisas. Também as pesquisas confirmaram a intenção de voto em São Paulo. apesar do vídeo, né? Do famoso vídeo contra o João Dória, é isso mesmo, João Dória do PSB. Mas ele foi confirmado também como governador de São Paulo com 51,75%. A expectativa é que ele levasse 52% dos votos. Então, está aí. Não ficou muito distante disso. Apesar de um vídeo que foi divulgado aí nas redes sociais, onde ele estaria fazendo parte de, digamos assim, uma festinha animada. Privé, né? Uma festinha privé animada. Não ficou confirmado nada disso, mas a gente sabe que o pior de uma fake news, uma reta final de eleição, é que o estrago é feito e que só depois é que as pessoas conseguem explicar, né? Se é verdade ou não. Como diz o dito popular, até você explicar que focinho de porco não é tomada, o estrago já foi feito. E esse é o grande dano das fake news. Mas nesse caso, que não foi comprovado se era fake ou não, acabou não interferindo muito no resultado das eleições e o Dória foi confirmado como governador da maior potência econômica do Brasil, São Paulo. No Rio de Janeiro, também o Wilson Winslow, do PSC, com 59,8%. Não vou falar aqui todos os estados, claro, mas assim, os principais é sempre bom pontuar, já que são os maiores e os que puxam a economia brasileira, especialmente São Paulo. Falando no Rio, Vanusa, eu acho que o único, estava falando em pesquisa, né? Eu acho que o único que deu aqui, nossa, esperava uma coisa e deu outra, foi o Romário não ter ido para o segundo turno, né? Porque sempre estava ali ele em segundo, quase... E a Dilma também. Ah, a Dilma de senadora também, né? A Dilma também, que as pesquisas apontavam um número muito maior. Ela até em primeiro apontavam, né? É, apontavam em primeiro. E ficou em quarto. E ficou em quarto, mas aí, como são eleições menores também, as pesquisas, elas acabam errando, porque elas não são tão frequentes, né? É, exato. Elas não são tão frequentes quanto a de presidente. A de presidente, eles estavam aí na reta final, estavam na rua um dia sim e outro não. E a gente sabe que muda de um dia para outro. Ontem eu conversava com um mineiro, que inclusive no primeiro turno estava lá em Minas, né? E a gente falava exatamente sobre a situação da Dilma. E ele diz que houve um derrame de fake news lá na região, quer dizer, a gente nem fica sabendo, porque a gente não mora lá, como é uma eleição localizada, né? Mas que houve um derrame aí de notícias falsas através de WhatsApp. E que isso é que teria mudado o panorama das eleições para senador em Minas. E no caso, não é uma questão de defender a Dilma, porque ele nem defende a Dilma. A gente falava da Dilma e dos outros candidatos que surpreenderam, mas que teria sido por causa aí dessas fake news. Que triste, né, gente? Fica também a lição para a gente tentar encontrar uma solução para combater as fake news, né? Se fala muito em educação tecnológica do brasileiro, de fazer o brasileiro entender que o WhatsApp não é a fonte de informação, né? Ele pode ser meio de divulgação, mas não fonte de informação, mas, olha, devo dizer para vocês que é uma tarefa bem árdua, né? Ontem mesmo, durante as comemorações, teve jornalistas agredidos em vários pontos de comemoração das eleições, porque o brasileiro não, enfim, como acontece já aqui nos Estados Unidos, tem havido aí um movimento de deslegitimação, né? De tirar a legitimidade de alguns meios de imprensa, quando esses acabam sendo críticos a um ou outro governo. E, no caso do presidente Bolsonaro, deve enfrentar também uma oposição, digamos assim, né? Não uma oposição, mas uma posição crítica dos maiores veículos de comunicação. E, claro, continua aí, deve seguir também, ou pode seguir, não deveria, né? Mas pode ser que continue ainda seguindo essa tendência das pessoas procurarem se informar só pelo WhatsApp. E a gente espera que isso seja revestido, porque já foi comprovado que a maior parte do que se circula no WhatsApp não é verdadeiro, né? Mas, como a gente falava do Dória, agora há pouco, quer dizer, até conseguir provar, e muitas vezes você nem consegue, né? Comprovar que aquilo era mentira e o dano já foi feito. Então, fica aí também essa lição dessas eleições para que nós, como mídia também, nós temos esse papel e que também a população brasileira procure se, digamos, educar tecnologicamente. Exatamente. E saber que nós, da imprensa, não somos inimigos do povo, como muitos pensam, né? Aqui nos Estados Unidos tem essa retórica também, a gente nem precisa falar, né? Mas vamos voltar aos números, que é isso que interessa, tá? No exterior, o Bolsonaro obteve 71% dos votos. Ele venceu na Suíça, na Inglaterra. O Haddad também teve lá seus quinhões, venceu na França e em outros países. Venceu na Alemanha também. É, ao menos 65 países já haviam fechado. Isso, a informação de conta vem fechada, agora já foi concluída, claro, em todo o local. Mas, antes do fechamento dos dados, quer dizer, os últimos dados que a gente tinha, dava aí essa vitória do Bolsonaro em Miami, no Reino Unido, na Suíça, também o Haddad na França, como já falei, na Alemanha, Genebra é Suíça também, né? Também dava aí o Bolsonaro. E detalhe, gente, mais de 50% não votou no exterior. Bastante, gente. Uma abstenção também muito grande. Eram esperados, ou pelo menos 500 mil brasileiros estavam aptos a votar no exterior, mas somente 200 mil foram às urnas. Então, tem aí mais de 50% de abstenção, né? E desses 200 mil, 71% deram o seu voto de confiança ao Jair Bolsonaro, candidato do PSL. Aqui a festa foi grande, hein? Vários videozinhos no site do Gazeta para você conferir, né? Como foi as eleições ontem. Sim, tem vídeos, tem fotos. Ontem pela noite também o pessoal fez buzinaço aí pela rua. A gente estava em casa e podia ouvir as pessoas passando pelas ruas fazendo buzinaço, já que essa região que a gente mora é cheia de brasileiros, né? Enfim, muita gente comemorando aí o resultado. Mas olha, com o resultado já confirmado, que sem surpresa, né? Era o que se esperava. Agora, já se fala em propostas, Roger. E parece que uma das principais delas vai sair de um conterrâneo seu aí, hein? Ah, é? É. Tomara que seja boa, né? Não me envergonha. Não sei. O futuro que dirá se é boa ou não, mas o que se fala até o momento é que é uma das reformas mais necessárias. É um deputado gaúcho... É, não. É reforma previdenciária. Ah, previdenciária. Um dos... Ah, não. Desculpa. O gaúcho vai ser o chefe da Casa Civil. O Onyx, né? É. Ele vai ser o chefe da Casa Civil. Perdão, senhor. E senhores? E senhoras? Tá, gente? É que é muita informação e chega ao mesmo tempo. Olha, acordei cedo para tentar botar tudo em dia aqui, mas fica complicado. Porém, já se sabe que uma das principais reformas do governo dele, é o que ele afirma, né? Vai ser na área previdenciária. E essa aí é uma das consideradas mais importantes, né? A informação foi dada pelo Onyx, que você é o Lerozoni, né? Que é o... Onyx Lorenzoni. Lorenzoni. Que é deputado gaúcho, né? Ele que deve assumir a Casa Civil. A Casa Civil também é talvez um dos cargos mais importantes, né? Talvez tão importante quanto o do Paulo Guedes, que deve puxar a equipe econômica. Então, afirma aí que já a partir de janeiro vai colocar em prática esse projeto de reforma o mais rápido possível. Não deu detalhes ainda do que vai ser a reforma, mas já vai aí deixando todo mundo saber o que espera a população, né? Nos próximos quatro anos, né? O Paulo Guedes, por sua vez, falou que toda reforma econômica ele quer estabelecer já no primeiro ano de governo e prometeu uma redução de 20% no déficit brasileiro já no primeiro ano. Diz que isso é factível, ou seja, possível, né? E também aí já o Paulo Guedes já se apresentando como o futuro ministro da economia do Brasil. Ok, e o que mais que vamos ter aí? Vamos dar um olázinho para o pessoal que já está participando aqui com a gente. Bastante gente aí ao vivo com a gente aí no Facebook. Alane Ramos dando um bom dia para a equipe. Bom dia. A Má Simões dando um olá. O Roberto Fernandes, olá. Fernanda Ruas, bom dia. Boa semana para vocês. Obrigado, Fernando. Obrigado aí pela audiência. O Carlos Puglesi dizendo que a mídia e a Globo escolheram o lado da esquerda, agora aguentam a perda da audiência. A mídia tem que informar. A mídia informa, Carlos. A mídia informa. Mas você sabe que eu... A controvérsia, vou aproveitar e fazer um parêntese aqui, porque ontem na casa do Bolsonaro, a única mídia, ou a que entrou primeiro, a que teve acesso primeiro lá na casa dele, foi a Globo. E o primeiro discurso dele fora das redes sociais, porque ele fez um discurso de agradecimento através das redes sociais. Você acompanhou ou não? Não, não. Através de rede social, ele fez um discurso de agradecimento. E aí, depois, ele saiu. Estava saindo de casa para comemorar. E ele fez o discurso oficial de agradecimento dele para toda a nação, onde já falava das propostas e tudo mais, ao vivo, pela Globo. E eu, engraçado, uma das coisas que eu observava, justamente eu procurava ali outros microfones, porque eu esperava que tivesse centenas de jornalistas e repórteres dentro da casa dele, mas a Globo parece que era a única que estava dentro da casa do Bolsonaro. Então, a relação do Bolsonaro com a Globo não é bem assim também como as pessoas pintam, né? Não é essa relação de ódio. É, aqui o William Monteiro, vamos mudar esse Brasil para melhor, se Deus quiser. Isso aí, William, bom dia. Rosângela, bom dia. Sabe que nessa questão eu tenho uma opinião assim, rapidinho, só para não puxar muito, né? Eu tenho amigos dos dois lados, né? E eu vejo que ambos não gostam da Globo, sabe? Tanto a direita quanto a esquerda. Aí eu fico pensando, geralmente chama atenção quando a notícia é contra a gente, né? Aí a gente dá mais atenção. Então, isso faz eu pensar que talvez eles não sejam tão errados, porque eles devem falar coisa ruim dos dois, né? Então, ninguém gosta, né? Talvez eles estejam fazendo o trabalho certo. Exato, exato. É, por aí mesmo. Porque a gente, ninguém agrada todo mundo e é claro que a mídia também não agrada. E é exatamente o que você falou. Quando a gente critica um lado, sempre tem a tendência de ser acusada por aquele lado de ser tendencioso. Exato. E quando você critica o outro lado, não tem o apoio daquele lado. Exato. De dizer assim, olha, realmente eles estão tentando fazer um caminho certo. Exato. Então, é uma coisa muito mais de levar para o pessoal mesmo a atuação da mídia. Até porque, devo dizer a você que eu bato palmas para o profissionalismo da Globo cada vez mais. E ontem, no Fantástico, eles já estavam com uma reportagem completa sobre a vida do Bolsonaro, como eles vieram para o Brasil, a vida de imigrante. Quer dizer, foram até 1820 e tanto onde a família dele veio da Itália, né? A família do Bolsonaro que veio da Itália, veio como imigrante. Os tataravós, os trisavós, quer dizer, fizeram toda uma pesquisa genealógica e claro que não fizeram isso em meia hora. Era óbvio que, como toda grande potência jornalística, né? Eles já tinham essa matéria pronta, né? E para os dois lados, certamente, já tinha tudo pronto. E qual dos dois lados que desse? Claro, as pesquisas apontavam como Bolsonaro, então já era quase certo que ele ia ganhar mesmo, foi só uma confirmação. Mas eles já tinham todo esse trabalho, um trabalho bem bonito, um trabalho profissional, onde foi pesquisada toda a vida e a história da família. E se você assiste com carinho, você vê que não tem nenhuma tendência ali. É um trabalho jornalístico, entendeu? E eu recebi também... Você deve ter recebido uma apresentadora, acho que foi a Jimenez, que gravou o programa e deixou gravado já a abertura do programa de hoje, felicitando o Bolsonaro pela eleição. Isso eu recebi no sábado, na sexta-feira. E aí a pessoa manda aquilo, olha, não sei o quê. Eu acho que provavelmente ela gravou uma abertura para os dois, porque ela não vai cometer esse erro, né? Daqui a pouco, se ele não ganha, e aí faz o quê? Só que, claro, divulgaram só um lado para pegar no pé, né? Então é... Não, isso é comum. Porque eu lembro quando o Papa estava doente, a gente já tinha a matéria pronta do Papa. Só esperando ele morrer. É, exato. Entendeu? Tem que se preparar. Olha, mas programa gravado, né? Tu faz... Tem quantas matérias esportivas que faz da vitória, da derrota e do empate, né? Deixa pronto já, né? E não dá para fazer no segundo do último tempo. Exatamente. Então a gente já meio que... Isso é normal em qualquer empresa jornalística. Você se prepara para aquilo. Então já fica ali, já na boca do gol, E o que der, você já põe ali. Se foi o fulano, você já coloca no ar. Se foi o Beltrano, também. Enfim, isso aí também é picuinha, né? São picuinhas. Mas vamos deixar de lado essas picuinhas. Tem mais comentário aí? A Márcia Cardoso lá diz aqui, mas o Bolsonaro é educado, ele não iria expulsar a Globo. Tá certo. Mércia. Mércia Cardoso. Obrigado, Mércia, pelo comentário. É, não vou comentar. Deixa o comentário da Mércia, então. Enfim, vamos falar da vitória, então, dos candidatos nos estados. O Bolsonaro venceu em 16 estados e o Haddad em 11. O Haddad, inclusive, venceu, acho que em todos os estados do Nordeste, né? E aí, claro, eu, como boa nordestina, já sei que vou ouvir muita piada sem graça, gente. Mas calma aí, tá, gente? Olha, já ganhou o jogo, fica tranquilo aí, fica na paz. Até porque ontem foi um festival de excessos nas ruas, né? E esse excesso, eu acho que é o que não pode acontecer. Houve vários relatos de incidentes nas ruas. Pessoas... Ah, até um vídeo que circula aí, mas que ainda não foi confirmada a veracidade ou não, de que, supostamente, eleitores do Bolsonaro teriam tocado fogo na casa de um secretário de educação numa cidade do interior, lá do Ceará. E no vídeo, você escuta a pessoa dizendo, olha aí, a pessoa, ah, o presidente mal ganhou, já tá assim, blá, blá, blá. Então, parece que é um vídeo recente. Não se sabe se realmente houve ou não esse ato de vandalismo. Teria acontecido na madrugada de ontem, mas eu tô aí também atrás de confirmar. Mas você sabe, de fato, que já houve várias prisões durante a noite, principalmente na Bahia. Também tem um vídeo que viralizou de uma mulher sendo agredida por militares na Bahia. Esse é um vídeo, inclusive, forte, né? Militares batem em uma mulher lá pra conter a multidão e acaba se excedendo e batendo com cacetete uma mulher. E a jovem fica caída no chão. O departamento de polícia de Salvador, da Polícia Militar de Salvador, né? Já disse que vai averiguar o caso e ver se houve excesso ou não. Mas ontem os ânimos todos estavam acirrados. Houve, inclusive, uma circulação também de um suposto crime de ódio, né? Discurso de ódio contra gays, que teria sido falado em rede social, onde uma mulher convocava as pessoas a criarem grupos de extermínios pra matar com gay, ou matar gays, e terminava falando que gay bom é gay morto. E também a OAB estaria investigando a veracidade desse poste ou não. A pessoa, em questão, foi contactada por autoridades policiais e disse que não é verdade, que foi clonado o perfil dela, né? Que alguém teria clonado o perfil dela só pra fazer esse comentário. Mas também aí a polícia vai investigar, né? Por que que alguém clonaria o perfil exatamente dela pra fazer esse tipo de comentário. Então, esses são os excessos que não podem ocorrer, né? Porque excessos como esse também só acabam confirmando a acusação da oposição de que o governo do Bolsonaro talvez seja um governo menos democrático, né? Então, eu acho que esses excessos não podem acontecer, mas aí cabe a justiça, claro, investigar e punir, porém cabe à população brasileira evitar esse tipo de situação, né? E parece que uma coisa que seria de muito bom tom, eu acho, do Bolsonaro, seria via público, realmente, porque tem pessoas que parecem... Ponderar. Exatamente, tem pessoas que parecem que agora acham que pode portar arma, pode bater em gay, pode... Eu acho que ele tinha que vir a público, olha, eu sou presidente, mesmo que eu seja a favor do porte de arma, é ilegal no momento, você não pode fazer isso, você tem que respeitar, sabe? Porque parece que agora ele foi eleito e legitimou o vandalismo nas ruas. Não, eu acho que ele tem que se posicionar viamentemente contra esse tipo de coisa, porque tem constituição e tem que seguir a constituição, independente dele ser a favor ou não. Ele pode ser o presidente, mas ele não muda as leis, né? Então, acho que seria de bom tom ele dar uma declaração popular para ver se acalma os ânimos agora, né? Acalmar os ânimos, claro. Não, ele como capitão, né? Exato, é. Capitão tem que acalmar a sua tropa aí. Mas, já que você falou de constituição, ele foi muito reemente nos últimos dias, depois daquela afirmação infeliz do filho dele, né? De que fecharia o Supremo, quer dizer, então ele, nos últimos dias, ou nas últimas duas semanas, digamos assim, atenuou bastante o discurso dele e foi muito veemente nos últimos dias no quesito de cumprimento da constituição. Então, já foi aí talvez uma tentativa de acalmar os ânimos. Mas, eu entendo quando você fala isso de que ele deve ser veemente, porque o mesmo eleitor que foi para a rua incitado por ele, também pode sair da rua se for acalmado por ele, né? Então, assim, é uma questão muito mais emocional, né? Então, vamos torcer para que ele tenha aí esse posicionamento, como você defendeu, de combater os excessos e o preconceito, né? Ele que ratificou que vai ser um presidente de todos, aliás, o discurso dele, devo dizer a vocês, foi bastante parecido com o do Trump, tá? Não quero insinuar nada, mas a gente sabe que ele estava sendo assessorado pelo Steve Bannon também. Então, foi um discurso bastante parecido com o do Donald Trump, que é o Brasil primeiro, Brasil acima de tudo, falou que vai cortar parcerias com países que sejam ideologias adversas, porém já recebeu aí um congratulations do Maduro, né? Também não pode ser... Ah, é o Maduro... O Maduro já se pronunciou, o Maduro e também o Donald Trump teria telefonado para ele, né? Se tuitou hoje de manhã já... Para congratular e teria ligado pessoalmente. É, ontem, né? Faz parte dos protocolos, as grandes nações, as nações que têm parceria com o Brasil, claro, fazer uma congratulação oficial ao presidente, daí também até o Maduro deu lá os parabéns. E, enfim, ele ainda falando sobre o discurso, ele reforçou a questão de manter os direitos do brasileiro previsto pela Constituição. Ele que começou a campanha dele falando em uma possível constituinte, que seria uma convocação de legisladores, né? Para rever a Constituição, mas no meio da sua campanha ele já abandonou essa ideia da constituinte e agora diz que vai manter e cumprir o que está previsto na Constituição. E isso, claro, uma forma de tentar apaziguar os brasileiros e acalmar um pouco os ânimos no sentido de questões polêmicas, né? Questões polêmicas, como a questão de armamento, por exemplo, como a questão do direito de família, reconhecimento de família, que é a causa gay, né? A causa gay foi quem impulsionou, ou a causa anti-gay, né? Que impulsionou a campanha dele, quer dizer, ele ainda não se pronunciou diretamente sobre isso, sobre os direitos LGBT, quer dizer, como que o governo dele vai lidar com isso. Também não falou de outras minorias, mas durante a semana já havia reafirmado que quer cobrar ou estabelecer cobrança nas universidades públicas como forma de arrecadar verba, porque tudo isso agora é uma conta, né, gente? É que nem você quando faz o seu orçamento familiar. Se você ganha X, você gasta X menos Y, aí você quer gastar X mais 2Y, você tem que arranjar esse Y extra de algum lugar, né? Então é uma questão de números agora, ele que prometeu dar o décimo terceiro para o Bolsa Família, que prometeu fazer cortes, né, no déficit brasileiro, ou seja, para fazer cortes. Isso implica pagar parte da dívida, né? E para pagar parte dessa dívida, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Poderia sair da reforma previdenciária, que ele pretende cortar, né, alguns benefícios. Também da reforma trabalhista, que é outra reforma que ele quer mudar e que deve cortar também alguns benefícios, mas diz que o décimo terceiro vai ser mantido. O que também causou polêmica quando o Mourão, durante a campanha, teria falado que o décimo terceiro acabaria durante o governo. Você sabe que décimo terceiro é uma coisa que eu acho que só existe no Brasil, né? É, não tem essa... Não sei, é do Brasil, não. Talvez seja, né? As leis trabalhistas do Brasil, elas são distintas de muitos outros países. Aqui não há o décimo terceiro, mas há a bonificação, né? A cultura de bonificação. E isso mais é por questão tributária, porque quando você dá um bônus para um funcionário, você não paga tributos sobre isso, tributos empregatícios, né? Então, por isso que aqui se usa essa prática de dar bônus. E ainda você recebe de volta, porque a própria lei tributária do país permite que aquele bônus que você dá para um funcionário seja descontado do seu imposto de renda. Se você estabelece isso como um décimo terceiro, aí você já tem os encargos tributários e não pode abater 100%. Mas o pior são os encargos tributários. Então, é muito mais essa questão de décimo terceiro e bonificação. A diferença é muito mais o encargo tributário. E uma das medidas do governo, segundo ele fala, era tirar o décimo terceiro para já diminuir bastante esses encargos tributários do governo, principalmente, que hoje tem a maior folha, né? Ah, reafirmou também as privatizações, né? Para tentar desonerar um pouco o Estado. Então, aí, enfim. Por enquanto, são as propostas que vão se desenhando, já que não ficou muito claro durante a campanha quais seriam as propostas dele. Agora ele já começa a colocar em prática, né? Algumas das suas propostas que, segundo a firma, vai entrar em vigor já no dia 1º de janeiro. Aguardamos, então, né? Aguardemos até lá e acompanhemos, né? Claro, sempre. Guardemos e acompanhemos. Vamos falar um pouquinho de notícias aqui também. Eu sei que todo mundo quer saber aí de notícias do Bolsonaro, mas também não é novidade, está aí para quem quiser ver. Fica nosso recado, tá, gente, ainda sobre as eleições, para evitar os excessos, conter os excessos e entender que o processo foi democrático, tanto que ele ganhou aí com a escolha da maioria e que a grande vantagem de você ter uma democracia é poder ter eleições como essa. Então, vamos preservar a democracia, né? Eu sou a maior defensora da democracia e do direito de expressão, né? Da liberdade de expressão. Então, aí fica esse nosso recado. A Lolita Holdcraft dá um oizinho aí. Oi, Lolita. A Marisa diz que precisam acalmar os ânimos porque tem muita história real de abusos acontecendo no Brasil. É isso aí, Marisa. Agora é hora de dar uma... Que já aconteciam, né? Já aconteciam, né? Agora parece que está mais... Não é uma questão de que os abusos só vão acontecer ou passaram a acontecer agora, não. Mas eles são intensificados. A gente, na prática, já vê isso acontecendo aqui nos Estados Unidos. No último sábado tivemos aí esse ocorrido lamentável, né? Que terminou com a morte de 11 pessoas. E, claramente, por uma falta de posicionamento do presidente Donald Trump em acalmar os ânimos, como você falou no momento. Quer dizer, a pessoa... Uma das justificativas que ele usou para assassinar esses 11 judeus no sábado foi a declaração do Donald Trump de que haveria terroristas infiltrados nas caravanas que estão vindo pela América Central. E essa é uma declaração irresponsável, antes de qualquer coisa. Primeiro porque o terrorista tem dinheiro e se ele quiser entrar aqui ele não vai caminhar três meses pela América Central para entrar no país, né, gente? É uma questão de bom senso, né? O terrorista, se quiser entrar aqui, ele vem de outras formas bem mais fáceis, né? Ou você acha que a pessoa vai caminhar três meses tomando água e bebida ou comida que são doadas pelas pessoas na rua para poder entrar nos Estados Unidos e ainda correndo risco de ser barrado pela polícia de migração na fronteira como aconteceu nesse ano. Então, foi uma colocação irresponsável do presidente Donald Trump que está em campanha pelos seus candidatos nessas eleições do próximo dia 6 de novembro e essa declaração acabou levando esse indivíduo a potencializar o ódio que alimentava por certas pessoas e chegando a usar uma arma e ir lá e tirar a vida de 11 pessoas numa sinagoga quando eles estavam ali num momento seu de oração, né? E de contrição com Deus ou com o seu Deus, qualquer que seja o Deus de qualquer um, né? Porque também é importante manter o direito à liberdade religiosa, né? Então, é isso aí. Mas, enfim, vamos esperar que o Brasil não registre esses excessos esses absurdos que a gente vê por aqui, né, gente? Como a gente já falou aqui, o fato de você ter todo o direito de ter a sua crença de ter as suas ideologias, o que você não pode é matar em nome dessas ideologias ou cometer atrocidades ou desrespeitar o direito do outro em nome dessa ideologia porque aí você já beira o fascismo, né? É, isso aí, 11 horas 10 minutinhos, Gazeta Geral. 11, 10 minutos, vamos falar rapidamente, já que falamos do Donald Trump, vamos falar de imigração porque esse é um assunto que também interessa a todos os brasileiros. Uma imigrante ganhou 55 mil dólares de idenização por ter sido injustamente detida pelo ICE. Isso aconteceu na Califórnia. A Guadalupe Placencia, de 60 anos, que mora em San Bernardino, na Califórnia, teria sido detida pelo ICE, apesar de ser residente legal. Ela que foi abordada durante uma batida no trânsito, enfim, e acabou, teria apresentado carteira de motorista, teria dito que era uma residente legal do país, mas ainda assim as autoridades do ICE não consideraram verdadeira a história dela, não averiguaram a história, né? Porque o banco de dados do Departamento de Imigração permite essa averiguação mais rápida. Não averiguaram e levaram a Guadalupe presa. Ela que é cidadã americana há 20 anos. Uau! Mas olha que absurdo, né? E existem absurdos aqui também, pessoal. Muitos absurdos. Dados recentes mostraram que mais de 1.100 cidadãos americanos, ou seja, imigrantes naturalizados e cidadãos estariam detidos injustamente no Departamento de Imigração. E aí, uma vez detidos, não se sabe por quê, acaba demorando bastante esse processo de checagem da veracidade da história ou não. Mas no caso das pessoas que têm mais de 20 anos de naturalização, é que há algum tempo, até 10 anos atrás, o sistema imigratório não era digitalizado ou tão preciso quanto é hoje, né, gente? Então, muitas vezes os erros acontecem por isso. Mas, enfim, a União Americana de Liberdade Civis, ou a Ucla, entrou com um processo contra o governo americano, contra o Departamento de Imigração, e a Guadalupe, nesse final de semana, venceu e vai levar aí uma indenização de 55 mil dólares. Nada paga, claro, o susto de ficar encarcerada por algum tempo, ainda mais injustamente, né, gente? É isso que dói, né, injustiça, saber que não é culpado e passar por uma situação dessas deve ser terrível. Deve ser terrível mesmo. E ainda sobre migração, também as autoridades, aliás, os órgãos que defendem o direito de imigrante, têm questionado a longa espera para a aprovação dos processos de naturalização em alguns estados, essa espera pode durar até 26 meses, mais de dois anos. É o caso do Texas, por exemplo. No Texas, a pessoa pode esperar, aliás, demora até 22 meses em Atlanta, e até 26 meses no Texas, partes do Texas, isso mesmo, segundo estimativas oficiais. Esse é o tempo de espera de um imigrante para ter o seu pedido de cidadania aprovado. E, nesse momento em que se aproximam as eleições, há uma pressa também dos dois lados, dos dois partidos, né, em legalizar o máximo de imigrantes possíveis, naturalizar, né, o máximo de imigrantes possíveis, que eles estariam, assim, aptos a votarem. Mas, não vai ser dessa vez, tá? Segundo o Departamento de Imigração, o número de pedidos de naturalização aumentaram muito desde 2016, coincidência, saltando 27% em relação a anos anteriores. E isso é o que estaria causando essa fila e essa demora na espera, porque o número de imigrantes querendo se naturalizar estaria e seria maior do que a capacidade do Departamento de processar esses pedidos. Então, aí, essa é a justificação do Departamento de Imigração, não deixa de fazer sentido, porque, realmente, aumentou muito, não só os pedidos de naturalização, mas também os processos de legalização, né? A demanda aumentou muito e acabou, sim, sobrecarregando o próprio sistema e ocasionando aí essas filas demoradíssimas. O processo de casamento, que antes eram finalizados em seis meses, agora demoram também de um ano e meio, de um ano a um ano e meio, mais ou menos. E, olha lá, até mais. Tem gente que tá aí há dois anos já esperando a entrevista de casamento e não chega. Então, realmente, tá meio complicado aqui, viu? E, por hoje, é só. Vamos falar do frio, né? Eu falei no início aí, a minha voz tá meio rachada assim, gente. Isso por causa do frio. Você já deve ter sentido ontem temperaturas um pouco mais baixas. A noite de ontem registrou média de 65 graus em Broward, 64 aqui em The Field, 67 em Miami. E essa frente fria continua, tá? O frio deve se estender durante toda a semana e, pelo menos, até quarta-feira, que é a noite de Halloween. O dia de Halloween deve registrar máximas de até 80 graus, ou seja, vai ser um dia quente. Mas, à noite, a temperatura cai um pouco e pode chegar aí aos middle 60, como chama. Ou seja, meados dos 60, né? Entre 65 e 69 graus a noite de trick or treat. Então, prepara seu casaquinho aí, que pode ser que a noite de Halloween seja fria e você não quer expor as suas crianças ao frio, né? Pelo menos não desprotegida, né? Não pode deixar também de sair às ruas, gente. Tava com saudade de sentir um vintinho, um pouquinho geladinho. Só você, gaúcho. Ah, mas todo dia sair de casa e sentir aquele bafo cansa também, né? Um dia sentir um friozinho é gostoso. É, não, eu gosto. Pra mim, a melhor temperatura é essa. É, sim, exatamente. Agora. É muito bom, né? Foi isso. Por hoje é só a gente nos despedindo. Voltamos amanhã às 10h30 com mais informações pra você. E, deixando aquele alô, agradecimento a Marlúcia Royal, Beatriz Coppola, Dani Bemegui, a Marisa Genessi, Juliana, Samy, Rosângela Reis, né? William Monteiro, Carlos Alberto Pugliese, a Dilma Batista, Roberto Fernandes, Fernando Ruas, nosso colega também aqui. Ah, o Von Held, a Leia Bizarria, a Má Simões, Kegean, olha que esteve aqui no nosso Terça Cultural semana passada. Um abraço, obrigado. Roberto Fernandes, Newton da Silva, nosso colega Cecília, a Mércia Cardoso e muito mais, gente. Lolita, Holdcraft, essa aí você já falou, né? A Ângela Figueiredo e muito mais, Gerson Lima, um abraço, obrigado pela sintonia de vocês. A gente volta amanhã com mais um Gazeta Geral. Tem recadinho aí, Roger? Ah, falou? Já falou todos os recadinhos aqui. Acho que sim, sei lá. Foi todo mundo que estava aqui. Já estamos estouradíssimos também. Já está aí devidamente cumprimentado. Então tá. Então tá aí, obrigado. Beijo e o queijo, gente. Cabeça de gelo, hein? Como diz na novela. Sem excesso. Principalmente na Bahia, que foi o que registrou. Grande número de incidentes. Então sem excesso, gente, você aí do Brasil, tá? Cabeça de gelo. Seu presidente já está eleito. Fica tranquilo, fica na paz e vamos respeitar a democracia. Tchau, tchau. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau. Continuem ligadinhos na Rádio Gazeta News. A gente segue com o Planeta até o meio-dia com muita música. Faça seu pedido aí. 561-727-4545. Tô esperando. A gente volta depois do break. Tchau.